Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira. Uma longa carta do Ronaldo falando diretamente à Nação Azul, vamos trazer todos os detalhes disso. Informações que começam a pipocar de mercado. Cruzeiro tem interesse em fulano, em ciclano, procede, não procede. Vamos trazer também, falar mais um pouco da busca por técnico. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, se divertir de palpitar, KTO.com. Utilize o cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E Supermercado BH, quinta maior rede do supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre técnico, sobre nomes que começam a pipocar aí. Santiago Longo, volante lá do futebol argentino. Tem interesse realmente? Rodrigo Caio, Cruzeiro falou neste nome na metade do ano passado. Vamos comentar sobre isso. E claro, a busca por técnico, o que a gente sabe até agora. Mas eu quero começar aqui falando sobre a carta do Ronaldo à Nação Azul. Nação, chegamos ao fim da difícil temporada de 2023. E a minha intenção aqui não é nos eximir de culpa pelos erros cometidos. Pelo contrário, reconhecê-los, mas também jogar luz sobre os muitos passos positivos dados na direção de reerguer um gigante como Cruzeiro. O caminho mais fácil nunca foi opção. E o correto, apesar de mais complexo, é o único verdadeiramente seguro para o médio e longo prazo. Hoje, com muita alegria, estamos de volta à América. Dois anos atrás, isso era inimaginável. E as nossas prioridades, desde o início da gestão, eram a organização das finanças, o respeito aos colaboradores e jogadores, o resgate dos valores e do orgulho de ser cruzeiro, os pagamentos em dia de toda a cadeia de suprimentos, o desenvolvimento da infraestrutura e investimentos na base. Além, é claro, da reconstrução dos resultados esportivos de maneira sustentável. Não tenho dúvida dos nossos acertos no caminho até aqui. Nunca escondi de vocês que seria a temporada mais difícil da nossa jornada, juntos por diversos fatores. Mas sei que também tropeçamos em decisões importantes. E cada um desses erros, embora tenha dificultado inclusive a nossa relação, nos proporcionou lições valiosas que nos impedirão de repeti-los. O momento agora é de alívio para todos nós cruzeirenses. Sabemos que o ano esteve longe do ideal pela grandeza do cruzeiro. Mas, apesar de tudo, superamos as maiores adversidades e não deixamos de aprender e crescer como instituição. Alcançamos marcos significativos, como a modernização de grande parte da estrutura física, dos centros de treinamento e tantos outros investimentos que trarão resultados palpáveis no futuro, além de conquistas do futebol feminino e dos crias da toca. O fato de que encontramos o cruzeiro em estado terminal nunca deixará de ser parte da nossa história. Porém, é tempo de virar a página, deixar o passado para trás, renovar o nosso compromisso e olhar para frente. O novo cruzeiro está em construção e dias muito melhores virão. Com a mesma paixão que abracei o desafio em 2022 e com todos os aprendizados que colhemos em 2023, asseguro que 2024 será, sem dúvida, superior e mais audacioso. Deixo aqui meu profundo agradecimento a todos que permaneceram ao nosso lado. E a minha sincera compreensão aos que duvidaram de nós. A todos peço um renovado voto de confiança. Sua contribuição e apoio à nossa equipe não serão em vão. Honraremos o nosso compromisso com firmeza, cientes da imensa responsabilidade que temos e obstinados por novas conquistas. Vamos por mais. Ronaldo foi a carta que o Ronaldo escreveu a toda a nação azul. E aí a gente já vinha falando sobre isso há um bom tempo. Reconhecer os erros, aprender com os erros. Eu fico até feliz que tenha acontecido esse posicionamento do Ronaldo. Fala por diversas vezes, inclusive, que os erros dificultaram. E todo mundo sabe, né? Não adianta você tentar tapar o sol com a peneira. E quando o Ronaldo reconhece, fala de erros lá em cima. No meio ali, fala também que esses erros, eles foram difíceis para se conquistar o objetivo, que era a permanência na Série A e uma vaga na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro pensava em 12º, terminou em 14º. E com os times brasileiros ali vencendo as competições, né? Sempre isso vai aumentar. Muito dificilmente o G6 não vai aumentar. Ou o G12, né? Que é de vaga a Copa Sul-Americana. E quando o Ronaldo fala que ele assegura um 2024 superior e mais audacioso, eu acho que não tem outro caminho para o Cruzeirense a não ser dar esse voto de confiança que ele pede mais uma vez para renovar o voto de confiança. E o Cruzeiro tem tudo para restabelecer aquela sintonia que aconteceu no início de 2022, quando chegou o Paulo Pessolano. Então, importante esse posicionamento, necessário posicionamento. E vamos aguardar os próximos passos disso. Eu acho que ainda a diretoria do Cruzeiro deve fazer um balanço da temporada, de tudo que foi feito, o que teve de positivo, o que teve de negativo, o que o Cruzeiro pagou aí, porque a gente sabe que o Cruzeiro vem pagando tudo, como disse ali o Ronaldo, rigorosamente em dia. E eu penso que o torcedor, na verdade, ele nunca deixou de dar um voto de confiança. Quando o torcedor cobrou, quando o torcedor ficou bravo, é porque ele tinha medo de viver aquilo que viveu há pouco tempo, né? Uma volta à Série B que você não tem a certeza de ir para uma Série B e voltar no ano seguinte. O Cruzeiro está aí para servir de exemplo para várias equipes. O Vasco também caiu recentemente e ficou dois anos na Série B. O Grêmio caiu e estava muito reestruturado e sofreu para voltar. Então, os times grandes que estão caindo, eles vão tendo cada vez mais dificuldade numa Série B e esse medo, claro, ele passava na cabeça de todo cruzeirense. Então, é compreensível também o que o torcedor, ele cobrou ao longo da temporada. Mas o Ronaldo pode ter certeza aí que esse voto será dado, até porque quando a gente pensa em ter um 2024, como o Ronaldo disse, audacioso e muito melhor, é o Cruzeiro sem sustos numa Série A do Campeonato Brasileiro e todo torcedor vai entender isso. Por quê? Eu diria que lá em 2021, quando tudo parecia distante do Cruzeiro, se você falasse para alguém que em dois anos o Cruzeiro estaria de volta a uma Série A e voltando a disputar uma competição internacional, que é a Copa Sul-Americana e que deve ser valorizado, que o Cruzeiro estaria com todos os salários em dia, que o Cruzeiro voltaria a ter um centro de treinamento moderno, como exige o futebol hoje, que ninguém ia ouvir mais falar de dívida em FIFA e por aí vai, eu acho que o torcedor ali naquele dezembro de 2021, antes da chegada da SAF, ninguém ia sonhar com isso, até porque ninguém sabia o que ia acontecer com o Cruzeiro naquele momento. Então, acho que o Ronaldo pode ter certeza aí que este voto será dado para o torcedor, não é apoiar tudo e sim apoiar e elogiar o que merece elogio e cobrar para que o Cruzeiro volte aí ao seu devido lugar com investimentos importantes, com contratações certeiras e agora é a diretoria colocar o trabalho à frente de qualquer coisa para o Cruzeiro ter esse time realmente superior e audacioso na próxima temporada. Então, repito, um posicionamento importante que precisava, principalmente nessa questão de reconhecer que foram vários erros cometidos ao longo desta jornada. Para não cometer mais erros, o Cruzeiro trabalha para ter um técnico, um estrangeiro, um argentino, dentro daqueles nomes que a gente já vem falando, Gabriel Milito, Fernando Gago e não dá para falar, esse está à frente, esse está correndo por fora, esse outro nome aqui, porque o Cruzeiro nesse processo seletivo, como fez com o Pessolano, como fez na época do Pepa, Cruzeiro conversa com vários nomes, só no último momento é que se parte para uma negociação derradeira, para colocar tudo no papel e finalizar. Então, o Cruzeiro ainda está nesta fase de conversas, de ouvir o que esses técnicos pensam do Cruzeiro, o que eles pensam de uma vinda para Belo Horizonte, sobre um trabalho de longo prazo, enfim, é aguardar mais detalhes sobre esta história, mas volto a repetir. Esses dois nomes, eles agradam e muito a diretoria do Cruzeiro, tanto o Fernando Gago quanto o Gabriel Milito, não vai ser um desses aí se essas conversas mostrarem um novo caminho ou uma dificuldade para se chegar em um denominador comum, caso contrário, o Cruzeiro pode ficar sim com um desses dois nomes para tocar a temporada de 2023. E para a gente fechar, muito nome vem sendo comentado, essa época também é uma época de muita especulação, às vezes sai isso aqui, às vezes o Cruzeiro até faz uma consulta, mas não quer dizer que você fez uma consulta, que isso é uma negociação, muito pelo contrário, às vezes você quer só sondar valores, saber se tem um interesse e aí fica por isso mesmo, até porque numa lista aí são vários jogadores para uma mesma função. E por exemplo, dois nomes que apareceram e buscando informações com pessoas próximas, Santiago Longo, volante, que é do Belgrano, da Argentina, teve uma conversa sobre isso há algum tempo e agora não voltou a ter absolutamente nada, e é um jogador que neste momento não está em pauta, pelo menos com quem eu conversei, esse volante, que é do Belgrano, não tem absolutamente nada. E a história se repete quando surge o nome de Rodrigo Caio, que é um jogador que não vai ficar no Flamengo. O Cruzeiro fez uma consulta realmente na metade do ano passado, o Cruzeiro até avaliou a questão física e tudo mais, mas para essa temporada não teve também nenhuma conversa e acho que nem vai ter. O Cruzeiro, ele tem o Zé Ivaldo como reforço para o setor defensivo para a próxima temporada, pode pensar em um zagueiro também a mais para o ano que vem, mas dificilmente será Rodrigo Caio dentro da apuração que a gente tem para trazer aqui sempre com muita responsabilidade. Então vamos seguir acompanhando. Só está começando o mercado, hein? E o Mercadão Celeste, segunda-feira, sete e meia da noite, aqui no canal. Espero todos vocês. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Olá, torcedor do Cruzeiro. Vamos à notícia. Aposto que milito, vem agora. Ronaldo Sorril, rival da Argentina, queima a largada. E Cruzeiro recebe boa notícia para 2024. Técnico argentino está livre no mercado e deu boa notícia ao Cruzeiro nesta sexta-feira. Qual o planejamento do Cruzeiro? Passado o risco de rebaixamento, Ronaldo já planeja o Cruzeiro para 2024. E uma participação na Copa Sul-Americana também é um incentivo a mais para ir atrás de reforços. Para começar, todavia, o fenômeno prioriza a chegada de um técnico efetivo, uma vez que Paulo Altuori, que comandou o time nas últimas rodadas do brasileiro, não vai continuar na função. Os favoritos são dois estrangeiros, os argentinos Gabriel Milito, ex-argentinos juniors, e Fernando Gago, ex-racing. Ambos, todavia, pedem alto e envolvem uma comissão técnica numerosa. Foi esse o motivo, por exemplo, de o Atlético-PR não ter trazido nenhum dos dois argentinos. Só que Ronaldo quer definir o novo comandante Celeste ainda em 2023. Milito no Cruzeiro tem negócio? O colega César Luiz Merlo, da TYC Sports, informou, há pouco, que Milito recusou comandar o Taleres. O treinador agradeceu ao convite do time Portenho, mas se mantém aberto a outras propostas. Isso anima a torcida cruzeirense e também a Ronaldo e a SAF. Milito foi o treinador buscado pelo Cruzeiro após a saída do português Pepa, em agosto. No Argentinos Juniors, Milito adotou um jogo ofensivo e vertical. No campeonato argentino, foi o segundo time de mais posse de bola e o terceiro em chutes a gol.